Fala com ele, amor. Fala com ele, Rocket é meu papá. Rocket, põe no seu potinho. Fala com ele. Fala, Rocket, ele tá comendo seu papá todo. E ele tá comendo tudo, amor. E agora? Olha, lá vai, lá vai, lá vai. Ó, ó, ó. Tem que ficar esperta, meu amor. Tem que ficar esperta, é, porque senão o OO vai comer tudo. Acabou? Vamos dar uma voltinha lá fora? Hein? Quer passear? Ai, vamos passear. Dança com a mamãe. Obrigada. Vai cantar? Vamos passear? Vamos passear? Então vamos. Chama o Rocket. Fala bye-bye. Manda beijo pro Bita. Fala tchau, Bita. Até amanhã. Beijo. Tchau. Então vamos lá trocar de roupa, amor, pra gente passear? Quem tá provando a roupa do Natal? Deixa eu ver, Júlia. Você ficou linda? Meu Deus, mas que coisa mais linda. Você está linda de Papai Noel. Mamãe Noela. Fica em pé pra mamãe ver. Por quê? Ai, que coisa... Quem é na foto? Dá beijo, dá beijinho. Quem é? É mamãe e o Dadá? Deixa eu ver, mamãe Noela. Que coisa mais linda, meu Deus. Que coisa mais linda. Ai, é o Dadá e o Brother. O Big... É o S? É o S, Júlia? Olha. Você vai levar seu neném dentro da mochila? Quer que a mamãe ajude? Ou você tirou o neném. Então o neném vai ficar aqui assistindo, tá? Pronto. O que é que tem dentro da sua mochila? O que é que você colocou aí dentro? Mostra pra mamãe. Olha o que é que tem aí dentro. É o quê? Posso ver? Tá saindo. Vai sair. Um, dois e... Olha a sua bola! Que legal! O que mais que tem na sua mochila? Guarda... É, ela vai guardar direitinho a bola dentro da mochila dela. E o neném? Você quer pôr o neném no carrinho? Ou você quer deixar o neném assistindo? É, é a bola! Hoje eu tô luxentinha. Cheguei da escolinha mais cansadinha. Não quis comer. Tô luxenta. Mas eu tô sem febre. Tchau, tchau, tchau. Papararapa! Música O que você quer assistir? O que a mamãe põe? É o Shark? Eu vou pôr o Baby Shark Você quer o Baby Shark? Julie, você ganhou o livro do Baby Shark? É o Au Au Filhinha Essa música é dele, né? E essa baguncinha que você tá fazendo aí, amor? É a música do Au Au Você quer dar pra ele, né? Esses dois são muito lindos Música Eu tô de olho Amor Passando bem, hein, Rocket? Música É pra mamãe? Obrigada, ó A gente põe aqui no chão e faz assim, ó Pisa Opa É o Au Au Pisa Vamos ver Olha que bonitinho Eu comprei um pintinho desses que fica pulando De Halloween Tá fantasiado Vamos ver o pintinho? Vamos ver a reação dela Você quer ver o pintinho? Vem cá Senta aqui com a mamãe Vem cá Vem cá, Julie Ela tá muito desconfiada Rocket Filhinha Olha a Julie Vem cá, filha Vem cá Vem cá Vem ver o pintinho Você não quer não, meu amor? Você não quer o pintinho não? Você quer o pintinho? Quer? Quer não? Então tá Então vamos dar tchau pro pintinho? Quer que a mamãe guarda? Ela tá com medo Mas olha que bonitinho Quer não? Não Quer não, né? Você quer que a mamãe guarda ele? Não Não? Não, né? Então a mamãe vai tirar o pintinho Bye bye, pintinho Dá bye bye pra ele? Linda Então pronto Não tem mais pintinho Acabou o pintinho Tá bom? Conseguimos escolher o vestidinho amanhã Ela tem a Ela tem a Picture day Na escolinha Ela tem esse chapéuzinho Ela ficou um trem Mas ela não deixou nem tirou a foto Nem nada Mas não tem problema não É A foto amanhã é rapidinho Então eles vão colocar o vestidinho Na escolinha e depois Tira a foto e coloca depois a roupinha de volta Ela dando beijo nas fotos É muito linda Você carinhosa demais Dando beijo Dando beijo Ela beija todas as fotos Ela tira todas as fotos Beija uma por uma Coisa mais linda Toda alegre Pronto Agora é a hora dele Vamos passear, né Rocket? Olha como é que está escurecendo mais cedo São 7h15 Já está querendo escurecer Antes custava Rocket Rocket Ih, ele já viu lá o cachorro Aquele cachorro doido Tive que interromper as nossas programações Porque além de eu ficar sem graça De filmar na frente do povo Tive que cumprimentar, né? Porque a gente conhece o vizinho E o Rocket começou a latir para o cachorro dele O Rocket gosta daquele cachorro Mas ele ficou com medo Porque o cachorro é grande Sei lá se é pitbull Que bicho que é aquele Mas é isso então, pessoal Finalizando agora aqui o nosso dia Hoje é quarta-feira Meio da semana Essa semana está passando muito rápido E agora começou a dar uma esfriadinha Esfriadinha assim, entre aspas, né? Comparando com o calor Que é aqui agora Agora a noite aqui está bem fresquinho Está bem gostoso Dá para dar uma voltinha boa O problema é que daqui a pouco escurece Aí eu não animo de passear no escuro não Porque tem medo de ter bicho Mas então tá, gente A gente continua Mais Vem, neném